Nutrição e enganação, consulta grátis. Consulta grátis, nutrição, aqui comigo, consulta grátis. Consulta grátis, consulta grátis, nutrição e enganação. Nutrição e o quê, né? Nutrição e superação, consulta grátis. É de graça mesmo? Tipo, totalmente de graça? Consulta grátis comigo, grátis, grátis. Ah, então eu quero uma. Sim, é claro. Então vem aqui, por favor, já suba aqui na minha balança. Gordinha. Sobrepeso. Sobrepeso? O que é isso? Sim, você está só um pouquinho acima do peso. Mas eu acho que você quer ficar igual suas amigas. Fitiço. Imagina você, toda linda, toda lindona. E como eu faço, então? Não se preocupe, vem, vem. Eu tenho uma dieta certinha pra você. Primeiro, feche a boca, pare de comer. Segundo, use batom forte. E terceiro, passe esmalte vermelho. Obrigada, mas... Isso é quase impossível pra mim. E essa consulta só me deixou triste. Tchauzinho, querida. Volte daqui a três dias. Três dias. Oi, Carinha. Olha o que eu trouxe. Essa comida é predileta. Ah, oi, Tereza. Ah, não. Não, obrigada, Tereza. Eu não quero. Vou lá pro meu quarto. Ah, que estranho ela recusar isso, né? Vou lá pegar um garfo pra me comer. Ai, eu tô com tanta fome. Na fome que eu tô, eu comeria um urso assado. Pera, amiga. Não é você, não. Outros. Mas, eu preciso me manter firme nessa dieta. Já que eu quero ficar fit igual a Ana, a Miriam e a Tereza. Pera. Ei. Calma aí, amiga. Tem um presente aqui. E tem um bilhete. Clarinha, espero que você goste. Sua amiga Aninha. Deixa eu ver o que é. Um batom. Que lindo. Lindo. É muito claro, não acha? Não vai chamar a atenção de ninguém. Mas a minha mãe não vai deixar eu trocar por outro. Ela não gosta que eu use batom escuro. E quem disse que ela precisa saber, menina boba? É só você colocar, chame a atenção de todo mundo, depois você tira. Ela nem vai perceber, menina boba. Nossa, ótima ideia. Como eu não tinha pensado nisso antes, eu vou misturar com esse outro batom aqui. Aí vai ficar bem forte, bem chamativo. Pronto. Agora eu tô pronta pra causar por aí. Tem alguma coisa errada nessa história? Porque a Clarinha recusou uma bomba de chocolate. Ai, eu também acho que tá estranho isso aí. Mas espero que ela goste do presente que eu dei e se anime um pouco, né? Oi, menina. Gostaram do meu batom? Ai, que bom que você gostou do presente que eu te dei. Você ficou muito linda com ele. Uau, que visual, hein? É, eu tô experimentando um visual novo, sabe? Esse batom que eu ganhei, né, amiga? Ai, que bom que você gostou. Eu comprei pensando em você. Vocês acham que tá muito claro? Tá chamando bastante atenção? Batom que chama atenção? Eu não tô entendendo você. Você tá bem? Clarinha, você tá estranha mesmo. Primeiro recusou uma bomba de chocolate, que é a sua comida preferida. E depois, um batom pra chamar atenção? Não tô entendendo você não, hein? Ai, que eu tô fazendo uma dieta pra ficar magrinha igual vocês, assim, sabe? Mas você foi um nutricionista? Ele que te receitou essa dieta? Você não tá fazendo essas dietas que você vê em revistas, não, né? Ah, foi um homem que eu encontrei aí na praça esses dias. Ele tava fazendo consulta grátis. Aí ele disse que eu tô acima do peso. E me passou essa dieta. Mandou usar uns tons escuros e tal pra chamar atenção. Hum, consulta grátis? Isso não tá me cheirando bem. Tá me cheirando confusão. Só deve ser coisa do... Pirata distração. É. Essa consulta com ele não me fez bem, na verdade. E ele me mandou ficar três dias sem comer, voltar lá depois de três dias e eu ficar sem comer nada. Clarinha, três dias sem comer? Já passou pela sua cabeça que você poderia ter ficado doente? Clarinha, como assim? Você foi numa consulta sem seus pais? Isso é muito perigoso. É, em vez disso você poderia correr no parque, andar de bicicleta, jogar handball, que você gosta. E acho que o que ele disse não tem nada a ver, porque você tá linda com esse corpo, menina. Clarinha, você é imagem de semelhança de Deus e não tem beleza maior do que essa. E esse pirata só querendo te confundir. É verdade. Ah, poxa meninas, muito obrigada por abrir meus olhos, né? E a minha mãe é uma das minhas melhores amigas, então eu não vou mais misturar batom e não vou esconder nada dela, gente. Eu vou lá contar pra ela tudo o que tá acontecendo. Tchau, gente. Até depois. Tchau. Tchau. Puxa, ainda bem que o pirata foi desmascarado mais uma vez. Ah, e a verdade venceu como sempre. Yeah!